Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua audiência, você que nos assiste, telespectador e principalmente você que é semeador da Rede Boas Novas. Tudo isso aqui, esse cenário bonito, toda a programação da Rede Boas Novas é feita porque você acredita, porque você contribui com a Rede Boas Novas. Estou aqui no estúdio comigo com o Ronaldo, que geralmente você vê ele na central de semeadores. Hoje ele está bem confortável aqui, comigo aqui, tem um copo de água bonito e com muito pedido de oração e muito semeador, né Ronaldo? Bastante, Márcia. Márcia, estou acostumado a espaço feminino, André? Estou te chamando de Márcia aqui, sabe o que é? Desculpa. É que eu vi na mente aqui o espaço feminino falando sobre a oração, que a gente passou uma época, né? Fizemos um especial no espaço feminino com a Márcia. Isso, no espaço feminino, orando, né? Um bom tempo aí, um período, mas assim, fazendo uma campanha de oração por eles aqui. Márcia, pôs novos no ar e chamam de vez em quando de antenados também. É verdade, né? Isso está normal ainda, tá? Isso é ok. Chega ainda um fim de semana, uma sexta-feira à noite, aí a nossa cabeça já não funciona muito bem aqui. E é legal porque, assim, cada programa tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, a Celeste fala bastante sobre o semeador lá no Cabeça Pra Cima também, né? E cada um... Nós tivemos uma época dessa história de semeador toda, já tivemos até um projeto que foi semeador específico, né? Para cada programa. Semeador semeava em cada programa especificamente. Era uma disputa aqui de quem conseguia mais semeadores e o antenado desbombava nessa época. Pois é. Tinha o Vamos Nessa ainda, que foi... Ah, é, o Vamos Nessa. Era na época do Vamos Nessa, esse projeto. Isso, e aí é legal que tem aquela identificação, né? Do semeador ali, com aquela faixa etária, com aquele tipo de programa. E a gente tem ligado bastante, tem gostado. Tem alguns nomes para ler, Ronaldo? Se pudesse só ler alguns para a gente começar a mexer. E o legal é que é de vários lugares, André. Por exemplo, aqui, né? O povo lá de casa. A Nilma Esteves, ó, por exemplo, aqui da Penha, no Rio de Janeiro. O Luiz João Fernandes, lá do Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha. Eu acho que ontem também, um que é do Pará. Isso. O Brasil inteiro tem ligado e participado, é bom isso. Do Acre, a Samira aqui, né? E aí, alguns ligam direto, outros deixam a mensagem no portal de voz. Aqui, o Marcos Márcio Vinícius já foi pelo WhatsApp de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é muito bom deixar. Fala um pouquinho, Ronaldo, para os telespectadores e pessoas que querem se tornar semeadores agora, quais as maneiras que elas podem entrar em contato, que elas podem contribuir? Isso. O número principal é o 2112-6300, né? Está aparecendo aí na tela. Isso. E aí, o pessoal não fica aí, de repente, triste se um atendente não pegar o telefone naquela hora, que depois você vai ver uma mensagem, uma introdução, e você vai poder, depois de um bip ali, mas tudo explicadinho, né? Pós a mensagem, vamos lá. Então, a pessoa, porque geralmente nesse horário, não se tem tantos atendentes, ou se tem muita ligação, toca algumas vezes o telefone. Isso. Três vezes ali, né, é o padrão, e aí vai entrar no portal de voz. Se não atender, vai entrar numa, como se fosse uma secretária eletrônica, que é um portal de voz. Dando duas opções, se tornar semeador ou fazer o seu pedido de oração. Aí ela tem que digitar algum número para ir para o outro. Isso. Número 1, número 2, né? Perfeito. E aí, após o sinal, deixe seu nome, endereço, telefone, né? São as informações básicas, que é importante, no mínimo, o seu telefone, para a gente poder retornar a ligação, se você não puder deixar todos os dados, né? Então, muita atenção. Você ligou, deu três toques, se ninguém atendeu, vai para uma mensagem gravada, que é um robô, um portal de voz, e vai falar assim, se você quer se tornar semeador, digite um ou dois, não sei qual é a enumeração agora. Mas você vai digitar o número referente àquilo que você quer fazer. Se é para ser semeador, digita o número que é para ser semeador. E ele vai falar, ó, deixe seu nome, endereço e telefone. É muito importante, então, Ronaldo, que a pessoa fale. Quando ele fala, deixe, você tem que falar que vai estar sendo gravado aquilo que você fala. Não é isso? Isso. Fale o seu nome. Até antes de dar endereço, é muito importante que você coloque o seu telefone. Isso. Eu devo lembrar. Por quê? Porque se cair a ligação, ou você esquecer depois, a gente não tem como entrar em contato de volta. Não fica gravado o telefone automático. Vai dificultar muito grande. Então, você fala, ó, por exemplo, André, eu falo DDD21 e o número do meu telefone, e depois você fala o seu endereço. Qualquer dificuldade, o pessoal da central de semeadores vai ligar para esse número, para essa pessoa. A gente retorna e aí complementa ali o seu cadastro, né? Isso para quem quiser cadastrar, né? De repente, tem gente que não quer cadastrar, quer ficar anônimo. E quer dar uma oferta. Não tem problema isso. Os números das contas, né? Estão aí no vídeo. Você pode até programar essa sua doação mensalmente, né? Perfeito. Os bancos deixam ali você fazer agendamento ali. Um agendamento, fala que durante um ano dá 100 reais, 30 reais. Coloca 30 reais todo mês, nesse dia, durante o ano inteiro, os bancos podem fazer isso. É possível, né? Maravilha. Então, nós temos esse canal do WhatsApp, que foi uma novidade, né? Lançada aqui esse ano. Boas Novas já tinha, mas agora um específico do semeador, que é esse 974636422. Olha, por exemplo, aqui, enquanto você está fazendo o programa, é do WhatsApp que você pode adicionar e teclar 24 horas. E aqui, olha, já durante o programa, a Zélia Ávila, que já é semeadora, mandou uma mensagem para a gente aqui, olha aí. Jesus, continue vos abençoando. Amém, amém. Então, ela já é semeadora, se tornou semeadora no desafio, certo? E já vai participando com a gente. Então, tem todos esses canais para facilitar, né? E além disso, o número continua na tela. Anote, você está assistindo Boas Novas no ar. Você quer mandar alguma mensagem de vídeo e quer que isso apareça na tela? Nós fazemos isso nos programas da Boas Novas no WhatsApp. Quero fazer isso no Boas Novas no ar. Filme, pega aqui como se fosse vídeo. Eu vou pegar meu celular aqui. Por exemplo, bota aqui, olha, como se fosse no vídeo. Olha, olha, a câmera vai até filmar. E enquanto eu estou falando aqui, olha, eu estou gravando um abraço. Olá, Boas Novas, quero mandar um abraço. Você fala isso, seu nome, André, do Rio de Janeiro. Para, manda esse vídeo pelo WhatsApp para a gente. Nós vamos colocar aqui na tela. Isso aí. Correto? Já participa do Boas Novas no ar. Então, não para de ligar. Continue ligando, o número está na tela, os dados estão na tela. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta ainda falando outras informações. Já contar uma história do Portal de Voz. E tem várias... Uma coisa inusitada. Gente, cada história é sensacional com os nossos semeadores. Nós queremos abraçar vocês, parabenizar. E contar algumas coisas que nós vivemos no dia a dia aqui. Junto com você, semeador tão amado da Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Boas Novas no ar. No último bloco, nós estávamos conversando aqui um pouco sobre o relacionamento da Rede Boas Novas com o semeador. Botamos todas as maneiras de você se relacionar e conversar um pouco conosco. E ao mesmo tempo que a gente passa esses canais de conteúdo, a gente cria uma aproximação com os semeadores. Muitas vezes chamamos eles aqui para participar de programas. Vamos continuar o Boas Novas no ar. Vai receber nesse sofá aqui muitos semeadores, pessoas que contribuem com a Rede Boas Novas. E as pessoas também têm umas histórias esquisitas com pessoas que depois se tornaram semeadores. É verdade. E conta direito isso, Ronaldo. Isso foi o último desafio, não foi? Isso foi agora, desse ano de 2016. Foi do aniversário de 23 anos? Isso. Aí no portal de voz, uma mensagem ali. Foi até a Cristiane ali, que já cooperou muito com a gente no semeador, que atendeu. Aí tomou um susto, né? Aí, Ronaldo, ouve aqui essa mensagem. Aí eu fui ouvir ele direitinho. Foi uma que tu me passou até. É, aquela senhora nervosa, nervosa. O que é que esse pastor aí está pedindo dinheiro na televisão, não sei o quê. Eu quero que esse pessoal vá para o inferno. Falou comigo, esse André, né? Esse André, eu odeio esse André. Vai para o inferno, André. Mais específico. E ela dita umas 10 vezes, vai para o inferno, André. Aí eu disse, gente, que coisa, né? Aí tá bom. Aí passa uma semana, aí eu atendo um telefone, aí a voz já é igualzinha, né? Conversando. Aí fui puxando a sua com ela. Ela já mais tranquila, né? Aí disse, é, eu não estava entendendo muito essa missão de vocês, não. Esse trabalho de vocês aí, e não sei o quê. Mas lá, estava meio nervosa. Mas eu quero me tornar... Isso tornou semeadora com 50 reais. Isso tornou semeadora. Se tornou semeadora com 50 reais aqui do Rio de Janeiro. É verdade, quem sabe um dia ela topa vir aqui, né? Vamos ver aí, né? Não sei se vai dar para a gente colocar a mensagem lá. Aí ela se revela, né? Vamos deixar anônimo aqui por enquanto. Mas para você ver um pouco da beleza disso, por isso que eu falo, não julgue antes de conhecer e perceber melhor. A Boas Novas, ela presta um serviço. E eu não estou aqui para julgar outros programas ou programações evangélicas e tudo. Mas, de fato, quem conhece e assiste a Boas Novas, quando nós fazemos um programa como esse, que nós falamos, olha, a gente está precisando, sim, de dinheiro para pagar as contas. Estamos precisando, sim, de recursos para aumentar, para digitalizar. Não é pedir por pedir. Nós prestamos um serviço. A gente tem uma televisão 24 horas, gente. A gente produz, só aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, 7 horas de produção diária. Fora os polos de São José dos Campos, de Manaus e de Belém. Então, nós temos algo a oferecer, a dar. Nós estamos abençoando a vida. Não é pedir por pedir. Quantas pessoas conhecem isso? Acontece isso com o que aconteceu com a nossa irmã. Talvez o primeiro contato que ela teve foi durante o desafio, que era um pouco nesse viés. Depois que ela viu o programa inteiro, ela falou, poxa, por que eu estou falando mal? Porque eu gosto de enfatizar muito isso, né, nas entradas aí da central, né, que a gente, a Boas Novas não é simplesmente um projeto, não está, ah, está no papel. Gente, vamos fazer ainda? Não, não, né? São 23 anos de história e algo caríssimo, caríssimo. Tudo é um absurdo, né? Às vezes, lá na igreja, a gente comenta um pouco sobre isso. As pessoas querem saber o que é a Boas Novas e tudo mais. E quando fala, assim, um pouquinho, assim, das cifras, diz, gente, como é que pode ser, né? Só para você ter uma ideia, já que a gente está falando de cifras, tem até como ficar em pé? Deixa eu ficar em pé um pouco para mostrar um pouco do cenário. Isso aqui, esse cenário, gente, ele mostra um pouco do que é o Rio de Janeiro, né? Para quem conhece aqui, é o Relógio da Central do Brasil e tem outros prédios bem simbólicos da Rede Boas Novas. Aqui atrás de mim, a gente não colocou ainda, porque vamos colocar no alto simbólico, mas aqui tem o Cristo Redentor. Esse aqui é o Morro do Corcovado. Esse segundo aqui, que ficaria mais ou menos aqui ou aqui, é um morro onde ficam as antenas de comunicação. O Sumaré, né? O Sumaré, o Morro do Sumaré. A Boas Novas já tem um espaço, porque nós precisávamos, para digitalizar e entrar no ar, cobrindo, só para você entender, só o Rio de Janeiro, a gente precisa colocar naquele morro, o Morro do Sumaré, uma antena digital com um transmissor. Só a compra desse transmissor, desse equipamento, está variando e está chegando próximo de dois milhões e meio, só um canal nessa parte do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de três torres, três transmissores. São três canais diferentes por causa da topografia. Vocês podem ver que o Rio é muito montanhoso. Então, nós precisamos de três canais para cobrir só o Rio de Janeiro. E um deles é dois milhões e meio, o equipamento todo digital finalizado. Por questão de fé, a Boas Novas já mantém há quase dois anos um espaço alugado. A gente paga todo mês para algo que a gente ainda não utiliza, porque não temos o recurso para comprar o transmissor e botar lá no ar para começar a operar. Porque quando colocar o transmissor, vai ter o conta de luz, que é um absurdo. Mas só para vocês verem, a gente paga mais de 20 mil reais todo mês só para ter um espaço. Porque se a gente não tivesse fechado esse contrato há dois anos atrás, se hoje quiséssemos um espaço para colocar uma torre lá, uma antena, não teria mais. Era o último. E tem isso mesmo. Não tem e não tem e acabou. Mesmo tendo concessão, dinheiro para como transmissor, você não tem onde colocar ele. Então, nós fizemos um passo de fé e contamos com a sua colaboração. Você, semelhador da Rede Boas Novas, ajude-nos não só no Rio de Janeiro, onde você estiver, na sua cidade, qualquer local do país, contribua, seja o semelhador da Rede Boas Novas, para a gente melhorar o sinal e continuar fazendo essa grande obra. Nesse último desafio, também, a gente fez uma aproximação da Rede Boas Novas e dos seus apresentadores com os nossos telespectadores e semeadores. Ou seja, nós fomos para a casa dos telespectadores, para a casa dos semeadores, bater um papo e conversar um pouco com eles. E a gente vai ver um pouco da visita da Nayane, minha esposa, que faz o programa Tudo Mais, que visitou uma semeadora. Veja só. Oi, gente, está no ar mais um programa Tudo Mais. Gente, eu não canso de achar o Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa. Esse rio é bom demais, o sol hoje está tinindo e eu estou aqui no Hotel Sheraton para entrevistar uma pessoa linda, que eu tenho certeza que vocês acham ela linda também. E essa pessoa em especial é você, Dayana. Eu quero saber hoje tudo da sua vida. Eu sempre sonhei que você estivesse aqui na minha casa, porque no meu Tudo Mais você está sempre de vermelho, loura, linda, como você é. Ai, obrigada. Mas eu quero te contar um segredo. Você sabia que eu já morei em Boston? Sabia, mas o seu diretor não deixa você falar. Ele sempre interrompe quando você está falando. Ele sempre interrompe, né? Na Boas Novas, você está em casa. Um 2016 abençoado. Está em casa, saudade da minha mulher na tela. Na Boas Novas, você está em casa. Esse é um pouco do sentimento que a gente quer passar. Isso aqui não é meu, não é do seu nome. E a Dayana, que é uma semeadora, uma querida aqui da Rede Boas Novas. Mas a gente quer que você entenda, né, semeador. E quando você liga, no atendimento, acho que você sente isso com as pessoas que você conversa. Isso aqui é a casa de vocês. Isso aqui pertence aos semeadores da Rede Boas Novas. Não é um dono, não é uma posição, mas é um eu, ninguém é dono. Primeiramente, Deus. Segundo, está na mão dos semeadores da Rede Boas Novas. Temos que tratá-la como se fosse a nossa casa, cuidá-la como se fosse a nossa casa. E isso é uma alegria muito grande, André. Quando um semeador diz, olha, poxa, eu queria ir conhecer vocês e tudo mais, né? É lógico que aqui, devido a uma rotina muito grande, né, de gravações de produção e administrativa, a gente sempre pede esse contato anterior, agendar direitinho o horário, né? Perfeito, para poder recepcioná-lo direitinho. Para poder recepcioná-lo de maneira correta, claro. No mínimo, está ali o café e um biscoito ali, né, preparado pela Claudinha ali, para eles ali, e o semeador. E eles poderem, em algum momento, ver de repente aqui, a gente levar na suíte, dar uma olhadinha como é que está sendo gravado um programa, né? Eu quero até lançar esse desafio. Nós sempre gravamos o Boas Novas no ar e existem dias definidos. Se você é um semeador da rede Boas Novas, está me assistindo agora, vai visitar o Rio ou mora no Rio de Janeiro e quer conhecer um pouco mais de todo esse mundo, do estúdio, de como é feito, os seus apresentadores, entre em contato com a gente pela Central de Semeadores ou pelo WhatsApp. Fala, eu quero participar. E aí tu me avisa, André, tem um semeador que quer conhecer Boas Novas, eu quero trazer você no dia do Boas Novas no ar. Quero te sentar aqui para a gente botar um papo aqui, tomar uma água juntos e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida através da rede Boas Novas. Está marcado assim? Entre em contato, a casa é sua. Liga para a gente, fala, quero conhecer, quero visitar e a gente participa, bota você sentado aqui para conversar um pouco com a gente no Boas Novas no ar. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso Boas Novas no ar. Eu quero conhecer outras histórias que eu sei que existem muitas histórias lindas de semeadores, de pessoas que participam, que contribuem, que está aí uma carta linda, uma história maravilhosa que o Ronaldo vai contar no próximo bloco e você não pode perder. Enquanto isso, pegue o telefone, pegue o celular, pegue o aplicativo do WhatsApp, liga para a gente e torne-se um semeador da rede Boas Novas. A gente volta já já. O último bloco do Boas Novas no ar continua ligando e se tornando um semeador da rede Boas Novas. Eu quero mostrar logo no início desse bloco uma parte ainda da campanha que fizemos que na Boas Novas você está em casa. Dessa vez, quem foi fazer uma visita a uma semeadora foi a apresentadora do programa Espaço Feminino Márcia Costa. Veja só. Jesus disse uma vez, e eu quero fazer uso dessas palavras dele que promovem fé no teu coração, ele disse uma vez o seguinte para um centurião, para um homem que tinha muita autoridade, muito poder, que tinha uma visibilidade naquela sociedade, naquele momento em que vivia. Jesus disse para ele o seguinte. Como você crê, como você acredita, assim acontecerá. Amém. Na Boas Novas, você está em casa. Um ano abençoado para você. Que vídeo lindo, né? Sabe que às vezes, Ronaldo, as pessoas... A gente pensa que não, mas as pessoas se sentem exatamente assim. Às vezes nós falamos coisas aqui que elas falam, poxa, parece que ele está aqui em casa falando com a gente. Isso inspirou a criação e a produção inteira. Quero até bater a palma para todos os produtores que participaram disso. Uma campanha lindíssima que eu vou sempre, de vez em quando, vou colocar aqui no ar. Disso, esse é o sentimento. A Boas Novas tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. É real. Uma diferença muito grande, né? Vocês aqui, que estão todo dia à frente dos programas, sabem de... Há essa consciência, né? De que vocês não são mero apresentadores, artistas, né? Como é a mídia, né? De um modo geral, né? Mas esse entendimento da missão mesmo, da responsabilidade que vocês têm. E eu acho que é o sentimento de todos. Somos missionários. E de que essa palavra alcança mesmo o coração, muda, transforma a vida. Ninguém está com demagogia, né? Dizendo, ó, contribua, oferta, semeia aqui e a sua vida vai ser transformada. Não, acontece mesmo. É real. E é tão próximo da vida das pessoas que, por exemplo, o Ronaldo tem... Essa é da carta. A Boas Novas era tão parte da família dessa pessoa que teve até um caso interessante. Pois é. Uma carta, né? Chegou após o desafio desses 23 anos. Hoje em dia é até difícil. Estamos na época do WhatsApp, do e-mail. Uma carta, toda à mão aqui. É enviada lá do Maranhão, de São Luís, olha só. A irmã Cecília Gomes da Silva. Comunicando, né? Com muito pesar o falecimento do seu esposo, o irmão Firmino Soras da Silva, que foi semeador durante longos anos aí, né? Fiel. Ela, inclusive, após descobrir que tinha ainda dois boletos ali, na gaveta, né? E ofertou ainda os dois boletos, né? Então, assim, é uma ligação muito grande. E eu fiquei assim, meu Deus, essa irmã que está precisando lá de um abraço, né? De um consolo, da gente estar ali. Mas a gente vê o Espírito Santo consolando ela, a mensagem da Boas Novas, alcançando aquele coração, aquela vida, né? E ela... Só para você entender. ...preocupada em justificar isso, né? Isso. Como o esposo faleceu, ela tinha que descadastrar os dados e o nome dele do sistema da Boas Novas. Então, ela pega e escreve uma carta à mão, dizendo que ele faleceu, dá os dados inteiros dele para descadastrar, mas, ao mesmo tempo, ela fala o seguinte, olha, depois que ele faleceu, que eu estava recolhendo as coisas dele, eu descobri que ainda existiam dois boletos da Boas Novas que não haviam sido pagos por ele. Então, eu peguei esses boletos e paguei. Isso. Fechou. É lindo ver isso. E mandou para a gente, como você falou, ela que está sofrendo num momento, talvez, que precisa de conforto e está confortando. E está ajudando. São pessoas assim, gente, que fazem o que a Boas Novas é hoje. Esse é o tipo de semente que é plantada nesse solo que chama-se Rede Boas Novas. Imagina o fruto que isso vai colher, isso vai dar para as vidas das pessoas. Com certeza. Na vida da irmã Cecília, foi a resposta ali na carta, inclusive, que a Boas Novas enviou ali para ela, é de que, realmente, Deus tem coisas maravilhosas, com certeza, de toda essa semente que o esposo dela plantou. E ela junto, né? Não é porque não dizer que ela junto, né? Claro. Apesar dele estar contribuindo, mas, com certeza, ali, na mesma fé por essa obra, né? E você vê que ela teve a participação, depois que ele faleceu, de fato, ela tomou rédea disso, olha, isso é algo da minha família, eu vou continuar a fazer isso. E pegou aqui, estou indo aos últimos boletos. Uma mensagem de fé inspiradora nesse início de fim de semana, nessa noite para você. que Deus levante pessoas que nem... A irmã Cecília, né? Deus abençoe poderosamente. Que Deus levante mais pessoas como a irmã Cecília, que tenha fidelidade, o compromisso e o amor pela obra de Deus. Eu falo isso não porque é para Boas Novas. Se fosse para qualquer outro tipo de programação cristã ou igreja, eu ia estar de boca aberta, falando que ação de fé maravilhosa. Eu acho que isso vai tocar a vida de muitas pessoas que, como muito mais, não fazem. Falar, não posso. E quando vê esse tipo de atitude, esse tipo de ação, como de muitos outros semeadores que tivemos aqui, lembra? Tem um irmão, um ou dois que vieram aqui, que eram cegos. O irmão Wilson, arcanjo. Cegos. E ele semeia na Rede Boas Novas, que é uma rede de televisão. Ele fala, eu ouço a Boas Novas todo dia. Então, assim, é bonito a gente ver que Deus levanta, sim, pessoas, como a gente falou no início da formiguinha. Formiguinha pega a folha e carrega. Como uma deixa, a outra pega. E Deus vai continuar levantando. Se você sentir vontade agora, tocou no seu coração, se sensibilizou com tudo isso e quer também participar, fazer parte dessa obra e semear na Rede Boas Novas, pegue o seu telefone, anote os números da conta, do WhatsApp, da internet, e contribua e participe da maneira que for possível para você. A gente vai acabando nos despedindo aqui. Ronaldo, obrigado pela tua presença. Se você tem pedido de oração, ligue, que nós vamos juntar aqui. Nós temos sempre momentos de oração aqui na Rede Boas Novas. Grupos de intercessão, do qual nós mandamos todos os pedidos para orar por você e por todos os semeadores. Está bom? Ronaldo, obrigado. Deus te abençoe. Ok, André. Fica uma semana abençoada para você, meu amigo. A gente volta na próxima semana. Semana que vem tem uma aqui sempre de segunda a sexta, a partir das nove e meia da noite, com Boas Novas no ar. Que Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho